Máximo Cup Máximo Cup Podemos até entrar no carro, olha só que maravilha, podemos entrar no carro, podemos dar um start, escutar o motor, e isso você pode fazer com todos os seus carros que você tem em sua garagem, olha só que bacana, então tá, é só uma abertura né, tem vários carros aí como vocês estão vendo né, e o Forza 6 Motorsport ele contém mais de 300 carros, são muitos carros e muitas marcas pra vocês curtirem né, E além disso vocês podem aprimorar os carros né, fazer umas tunagens né, então é bem bacana isso, então tá, eu vou escolher aqui um carro, vamos escolher o RX-7 rapaz, porque o RX-7 é foda E o legal do Forza Motorsport, não só do Motorsport como também do Forza Horizon, é que se você tá conectado à internet ele busca por designs recomendados, que é designs que a galera da internet faz, olha só que legal Aqui vocês estão vendo ali, mostra até o nome do criador né, ali em cima, Lidl Vixen, aqui o Patch the Cat, Lidl Vixen, olha só esse cara é um artista, são pessoas da internet que pintam os carros né, fazem essas pinturas E coloco aqui pra download e as pessoas vão voltando e fica nos recomendados, que é bacana né, mas eu vou pegar uma cor bem padrão, as cores padrão né, a gente pode escolher as cores de fabricante aqui, como vocês estão vendo Podemos escolher as cores especiais E também, é, esse carro acho que só essas né, porque cada carro varia o tipo de cor que tem né, vamos escolher Tem poucas cores né, vamos escolher então uma cor fosca Olha só esse preto fosco, vamos pegar o preto fosco pra deixar o carro bem agressivo Podemos comprar tanto por dinheiro ou por tokens né Vamos por dinheiro aqui Deixar salvando, ganho um novo emblema ali, de colecionador E vamos aí correr então e sentir um pouco da adrenalina de Forza 6 Então beleza galera, estamos aqui na corrida No lobby de corrida né Aqui tem iniciar corrida, temos modificações que a gente pode escolher tipo umas cartas especiais que tem aqui no Forza 6 Por exemplo, especialista em aderência, ganho 6% de aderência Isso é bom né, a gente pode mudar aqui E a gente pode escolher entre essas cartinhas e colocar em 3 slots né, que isso vai ajudar a gente durante a corrida Você também pode optar por não colocar aquilo né, vai deixar o jogo um pouco mais realista né E temos aqui a configuração de tunagem para as pessoas mais avançadas né, em mecânica Que quer realmente mudar o carro aí para pilotar né, na pista Temos vários tipos de configurações, como vocês estão vendo, até a aerodinâmica que é muito importante Para alguns setores né, alguns tipos de pistas né Temos grid de largada, dificuldade de gravatar e assistências e coisas comuns Ok, vamos iniciar a corrida E vamos sentir o Forza 6 Motorsport E como o RX-7 é um carro japonês Como eu comprei ele de fábrica, eu estou dirigindo pela direita E vamos ver então como é que sai essa corrida Vocês estão vendo ali, o próximo rival é o Shake Might Eu tenho que ficar pelo menos na frente desse Drivatar Mas Fê, o que é Drivatar? Eu não estou entendendo porra nenhuma Calma, já vou explicar O Drivatar é o seguinte galera Cada perfil, cada pessoa que joga o Forza 6 Cria automaticamente um Drivatar Que seria tipo uma inteligência artificial baseada no jeito da sua pilotagem Mas como é que funciona isso Cera, eu estou entendendo Então, servidores do Forza são conectados Se você está conectado à internet, melhor né Vou explicar um pouco melhor O Forza 6, o servidor, ele pega dados da sua pilotagem Conforme você vai correndo mais, vai jogando mais Mais dados são capturados da sua pilotagem E mais perfeição vai ser o Drivatar Aí por exemplo, se eu zerei o jogo, joguei muito Meu Drivatar vai ser praticamente igual a mim Meu jeito de dirigir, né E o Drivatar também tem nível, né Tipo de 0 a 100, ou 0 a 120 Eu não sei qual é o level certo Então se o cara é muito pro, muito foda Ele vai ser level máximo, né Ou perto do máximo Isso é... ou seja As pessoas que jogarem no modo mais difícil Vai achar esse cara que é mais pro, né Como o Drivatar Então eu estou jogando no modo single player Mas é como se fosse online, sabe Como se tivesse realmente outras pessoas jogando comigo Isso que é o legal do Forza Não é uma inteligência artificial padrão Cada carro Cada nome que vocês estão vendo na pista Tem um jeito de pilotagem diferente Vocês viram aí que esse cara até tentou me fechar ali, ó Esse cara da frente Tentou me fechar É porque o cara O cara que dirige esse carro O cara desse Drivatar, no caso Ele costuma fazer isso Quando alguém tenta passar ele Ele fecha Ele tenta bater E é isso que o Drivatar fez ali Como vocês viram Então tá, acho que deu pra vocês entenderem Mais ou menos como funciona o Drivatar Que é uma coisa que só tem no Forza E eu acho que todos os jogos de corrida Deveriam ter Drivatar Ou coisas similares Porque isso deixa o jogo mais interessante Mais desafiador E mais bacana, né Mais interessante mesmo Porque o jogo de corrida em si Ele é só correr, né Então ele acaba cansando, né A pessoa Depois de muito tempo Mesmo que a pessoa seja viciada Em automobilismo É impossível uma pessoa ficar 50 horas direto jogando, por exemplo Então isso aí dá um diferencial no jogo, né Então tá, a gente tá conseguindo correr aqui Tranquilo Mesmo eu falando pra caralho aqui, né Porque esse tipo de jogo aqui Ainda mais simulador, né O cara tem que prestar um pouco mais de atenção Mas Fé, eu não sei jogar simulador Eu só sei jogar arcade Não tem problema O Forza 6 ele oferece também Assistências, né Inclusive eu tô com algumas ativadas aqui As minhas assistências ativadas É... O câmbio automático, né Porque realmente é ruim ficar trocando marcha Aqui no controle do Xbox E essa linha aí nas curvas, né Como vocês estão vendo Eu só deixo nas curvas pra mim poder É... Ter um pouco de noção, né Porque tem pistas aí que eu não conheço No caso dessa eu conheço Então nem precisaria É... Dessa linha E conforme tu for usando menos assistências Deixando o jogo mais simulador Mais profissional Mais créditos e tokens Você ganha durante a sua carreira E ele é um jogo... É... Típico de simulador, né galera Ele é correr, 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 né Não tem essa Mas o legal do Forza É que ele tem uma carreira bacana Assim como do Gran Turismo, né Não é à toa que é o maior rival do Gran Turismo Na atualidade E o Forza 6, galera Foi eleito em vários sites Várias revistas Internacionais e gringas Eleito o melhor jogo de corrida Já lançado até agora, né E eu concordo, cara Esse Forza 6 aqui tá muito bacana Tá muito legal mesmo É uma pena que a galera do Brasil Não divulgou muito aqui no YouTube, né Que é um jogo que merecia um pouco mais de reconhecimento pela galera Vocês tão vendo aqui que ele amassa também Tem sistema de dano, né Poucos jogos desse gênero Possuem o sistema de dano Porque O licenciamento com essas marcas Automotivas São bem chatas Inclusive teve até Aquela vez que o Gran Turismo Queria colocar sistema de danos Mas Eles não puderam fazer tão detalhado, né Fizeram tipo uns amassadinhos Bem básicos Mesmo tu batendo a 300 por hora Num muro O carro não quebrava, né Ele só amassava um pouquinho Porque tem empresas que não querem ver seu carro Quebrando, né No jogo É uma coisa bem xarope, né O licenciamento com as empresas Então por isso que Poucos jogos de simulador de corrida Possuem, né O sistema de dano Então tá, fizemos aí a melhor volta de 1 em 21, né Fizemos nossa primeira corrida Ganhamos 6.300 créditos Mais 3.760 De assistência, né E 630 na dificuldade Eu deixei a dificuldade normal E deixei só O câmbio automático e a linha, né Virtual E como eu botei aquelas coisas Aquelas cartas ali Que eu mostrei no começo, né Naquele lobby Eu ganhei Um pouco menos de dinheiro Que eu poderia ter ganhado, né Então tá O meu nível de piloto aumentou Vamos então para a próxima Então vamos nessa Essa pista é muito legal Ela é muito bonita Tem uma paisagem muito bacana Ali que vocês estão vendo Os Alpes suíços E vamos nessa, né Vamos tentar fazer uma corrida limpa Novamente Tentar passar aqui por dentro Do meio desses dois caras Sair mal aqui na curva, né Vamos ver se a gente consegue Entrar bem nessa curva aqui Para poder pegar mais velocidade Aí o cara freou Se fodeu O cara do Eclipse Ficou para trás Vamos nessa Pisei um pouco na Zebra Mas não tem problema Vamos acelerar, acelerar Eu dei uma encostadinha Só Não tem problema Vamos acelerar Daquela freadinha agora Porque essa curva é perigosa Olha só que maravilha Conseguimos aqui Recuperar o carro Com tudo Vamos acelerando Dando uma freadinha Como sempre Para o carro não Não ir direto ao muro E vamos lá então É, realmente está fácil Para mim Eu vou ter que aumentar O nível aqui Deixar o nível hard Porque Quer dizer Eu acima do normal Não sei se é hard Acho que é semi-pro, né Porque esses caras aqui Já estão muito manjados Está muito fácil Já me acostumei Já com esse carro aqui Olha só que legal, cara A paisagem, né Do jogo, cara Eu vou até mudar a câmera Aqui para vocês Darem uma curtida Espera aí Deixa só sair dessa curva Porque Fica ruim de mudar a câmera Em curva Olha só que bacana, cara Beleza, vamos voltar para o cockpit Porque eu não consigo correr Em outra câmera, cara Tem que ser no cockpit, rapaz São três voltas Meu próximo rival É esse Eveli V091 Que também é um player Na internet, né Está seu drive atar Aqui no modo Single player Opa, opa Olha só Perdi 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 o controle do carro Mas que merda A sorte que eu estou Com uma vantagem Muito boa Em cima dos caras Que os caras Nem conseguiram me alcançar Olha, dei uma puxadinha De lado ali Como vocês viram Com o volante Para não perder Deu o controle Total do carro Olha só, rapaz Peguei uma tangência boa Ali da curva Olha só Que carro maldito Rapaz Danifiquei ali A linha de transmissão Carroceria E outra coisa Que eu não vi Suspensão traseira Danifiquei Algumas coisas Do meu carro E conforme a gente Vai batendo Galera Isso aí é legal Para mostrar Ainda bem que aconteceu Essa batida Conforme tu for batendo Muito Teu carro vai piorando Durante a corrida E vai ter corridas Maiores Com mais voltas Que vai te obrigar A entrar nos blocos Para trocar os pneus E colocar gasolina Também E também Consertar algumas coisas No seu carro Caso você tenha batido Coisas que podem ser Consertadas Na vida real Como a de aerodinâmica Essas coisas O carro já está amassado Está meio quebradinho A estética dos danos Aqui do Forza 6 Não é as mil maravilhas Mas está muito bem feito Está legal Para um jogo Para o que o jogo oferece Olha só Aí saiu muito rápido Dei uma costada Se fosse na vida real Eu tinha ido para a vala Tinha descido aquele precipício Ali E teria sentado No colo do capeta Com tudo Vamos aqui Fazer a curva Tranquilamente Ali na frente Tem o teleférico Olha só que maravilha O teleférico Rapaz Assistir uma corrida No teleférico Com essa paisagem Maravilhosa Deve ser uma coisa Muito legal E são lugares Reais O Forza 6 Traz lugares reais Essa pista Por exemplo Existe mesmo Nenhuma pista É fictícia Isso é legal também Foi muito rápido Aqui Ainda bem Que eu dei uma freadinha Bem de leve Ali na curva Que me salvou Senão eu teria ido reto Em direção ao muro Acho que essa aqui É a última volta E é isso aí Ganhamos até uma conquista Definindo o ritmo Liderou por um total De 80 km De distância Nível de piloto 5 Cada nível de piloto Dá uma rodada De prêmio Ah Isso é legal também Cada nível Que a gente upa A gente ganha Tipo uns prêmios Isso instiga A pessoa a jogar mais Isso é legal Da parte deles Nossa Imagina se eu ganho O carro do meio Que custa 1 milhão e duzentos Ganhei esse Lancer Tá bom Lancer 2008 GSR Tá ótimo E a gente ganha também Nível com a Com a marca Galera Tipo ali Eu ganhei nível 3 Com a marca Mazda Porque eu estou dirigindo Um RX-7 Conforme tu for ganhando Mais Mais nível Tu vai tendo Mais afinidade Com a marca Então beleza Vamos lá com o RX-7 Novamente Correr no circuito De Catalunia Dessa vez Eu vou tentar mudar A dificuldade do Drive-Atar Tá média Vamos botar acima Da média Então vamos ver se a gente consegue Correr acima da média Contra esses caras Vai achar outros Drive-Atars na internet Pra gente poder correr Contra aqui no Catalunia No Secret Catalunia Vamos ver agora Aumentei a dificuldade Vamos ver se agora Tá no nível ideal Pra gente poder correr Ó Eu já não estou alcançando Os caras tanto Já na reta Acho que vai ficar Mais interessante Vai ficar mais interessante Vai ser eclipse Maldito Furei com tudo Já pra me fuder Tentar passar aqui Pra esquerda Nossa Esse carro aqui Não vai dar certo Em Catalunia Porque em Catalunia Tem muita curva fechada Já fui passado aqui Adoidado Pela galera São seis voltas Então Não tenho por que Se desesperar Vamos tentar fazer Com tranquilidade Deu encostão no cara Foi mal Foi mal Opa Vai encostar no cara Nossa Deu uma fechada No cara Tá Vamos tentar Se concentrar Aqui Tentar passar Pela direita Aqui dos caras Freio muito em cima Que perigo Bati de lado No cara Não adianta Se arriscar tanto Olha só Se eu tô me arriscando Tanto Eu acabo perdendo Muita posição Muito tempo Também E eu vou Perdendo posição Isso vai prejudicando O meu andamento Da minha corrida O andamento Da minha corrida Então a gente Não pode arriscar tanto Só tem que arriscar Quando realmente dá Ou se tu é um piloto Extremamente avançado Um veterano Aí no Forza Aí dá pra arriscar O tempo inteiro Só que detalhe Eu tô correndo Eu tô correndo Com um carro liso Sem tunar Nada Esses carros Já deve ter Alguma tunagem Esses carros Da frente De repente Um freio Melhor Uma estabilidade Melhor Uma suspensão Uns pneu Melhor Eu tô com Um carro Totalmente De fábrica Ó Freio muito em cima Essa curva aqui Eu tô errando sempre Cara Sempre né Sempre vai ter O bicho papão Em cada pista Sempre vai ter Uma curva ali Alguma coisa ali Que tu vai Se errar Né cara Ou seja Tem que treinar Né no caso Por isso que o jogo Já te oferece Ah vai se fuder Cara Freio Rodou Por isso que o jogo Ali no lobby Já te oferece Um treino Né Pra tu dar Uma voltinha Né Sacar a pista Pra depois Ir pra corrida Porque o segredo Aqui é tentar Passar os caras Nas três primeiras Voltas Se tu não passar Vai ficar um pouco Mais complicado Pra alcançar O primeiro colocado Mas vamos lá Vamos com tranquilidade Aqui A gente tá bem no campeonato Ganhamos todas as corridas Né Então a gente chegando em segundo Já tá bom Mas o ideal é primeiro Ah dei só uma batidinha No cara Dei uma amassadinha Ali no ele Deve tá puto Aí consegui passar Limpo O carro O carro quis dar uma puxada Pra direita Puxei pra esquerda Ali Rapidamente Como vocês viram Esses dois Estão acelerando Pra caralho Consegui passar um Consegui passar um Dei uma encostada No primeiro Consegui passar o primeiro A gente tá jogando A dificuldade Acima da média Tá bom Tá bom Essa dificuldade Tá legal Essa curva aqui Que é maldita Finalmente consegui Fazer ela até bem Errei a tangência Da curva A sorte que isso aqui Não é grama É só uma listra Pra identificar Que aquilo ali É a final Da pista Da curva Ó pegamos uma distância Considerável Já hein galera Esquema da corrida É isso cara Pegar uma distância Confortável E arriscar menos Nas últimas voltas Porque o pneu Vai ficando mais Mais gasto Tá ficando um pouco Mais difícil De pilotar Estamos aí Na sexta E última volta É só correr Com todo cuidado E trazer a vitória Pro patrão E é isso aí Rapaz Novo emblema Cão guia Estacionamos ali Com toda a classe Ganhamos até mais dinheiro Porque a gente aumentou O nível agora Isso é bueno E também ganhamos Mais XP E a gente ganha também O nível de afinidade Como expliquei Conforme tu for dirigindo Tipo se tu dirigir Com um Golf Tu vai ganhar afinidade Com a Volkswagen E quanto mais afinidade Melhor Melhor pra tu correr Com outros carros Da mesma marca Sua próxima corrida Será em Silverstone Construído onde existia Um aeroporto Para ser o novo lar Das corridas britânicas Então beleza galera Vamos lá na chuva Então Vocês vão ver agora O que é legal Na chuva Nesse jogo São as poças De água Que tem na pista Já a gente vai passar Por uma aqui Vocês vão ver Passei por uma O carro puxa pro lado Olha só que maravilha Isso é muito legal No Forza 6 Se tu passa Por poça de água Dependendo da sua velocidade O carro vai puxar Pra algum lado E isso vai te prejudicar E isso realmente acontece No real Ficou muito legal Isso aí Eu nunca vi isso Em outro jogo De corrida A não ser no Forza Então tá Saímos mal aqui na pista Quer dizer na curva E como tá chovendo Fica mais difícil Mais difícil tu frear Mais difícil tu controlar Mais difícil tu se estabilizar Na pista E a tensão É triplicada Vamos tentar fazer Uma corrida Cautelosa Tentar evitar Um pouco As cagadas Aqui vai ser inevitável Não bater nos caras Nossa Olha isso O cara parou na pista Praticamente Já parou pra me fuder Esse filho da puta Olha esse desgraçado Ele também Tá freando Pra me ferrar Ó O cara me trancando Não deixa eu passar Pra esquerda Consegui Consegui passar Ali Tá passando Pela direita Aqui Tem uma poça da água Ali na frente A gente vai tentar evitar A poça da água Aqui Essa curva é lazarenta Olha só Olha só Que me acontece Eu rodei Rodei Não tem problema Não tem problema A gente tá quase em útil Mas tem mais quatro voltas Ainda há tempo Pra poder alcançar Esses filha da mãe E o legal Que aqui Na chuva Tu realmente Sente a dificuldade Tem muito jogo Que tem De corrida Que chove E tu sente até Uma dificuldade Mas não é aquela Dificuldade suprema Aqui tu realmente Sente a dificuldade Suprema Da chuva Realmente É muito difícil De pilotar Na chuva Até na vida real Se tu dirige E tem teu carro Se tá caindo Uma chuva Desse jeito Já complica A visibilidade Fica ruim Tudo Fica mais difícil Imagina pilotar Fazer curvas Em alta velocidade Tentar passar De outros carros Super complicado E o Forza 6 Ele conseguiu trazer Essa sensação De uma forma Mais próxima Do real Isso é muito legal Então tá A gente tá indo Pra terceira volta E estamos Em décimo nono É uma posição Ruim ainda Mas os caras Estão tudo juntos Estão tudo juntos Aqui na frente Filha da puta Ruim Um saiu até Pra fora Da pista Ali Como vocês estão vendo Isso que é o legal Da IA Do Forza Olha só Cada carro Tem uma IA Diferente Como eu tinha dito Anteriormente Dos Drivatars Pra vocês Olha só Eu não freiei Bati com tudo No cara Ainda Me fudi Ali Porque Danificou Um pouco O meu carro Ainda mais Na chuva Vai complicar Minha situação Meu carro Tá puxando Pra direita Agora Tá puxando Pra direita Pra ajudar Vou ter que deixar O volante Um pouco Pra esquerda Como vocês estão vendo Pra tentar Consertar Ele na curva Uma poça De água Aqui Pra ajudar Tentar passar Aqui por dentro Olha só Que maravilha É isso aí Estamos em nono Ai 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 Não Quase que eu fui Pra vala De novo Quase que eu perdi O controle do carro Estamos em nono E o nosso objetivo Galera É chegar Entre os três primeiros Temos apenas Mais duas voltas O carro Já está Dorificado A gente vai ter Que se concentrar Um pouco mais Aqui Senão não vai dar certo E está difícil Essa corrida Cara O bom que Nessa parte Aqui Bem nessa parte Eles são lentos Eu consigo alcançar Eles Só que foda Que tem duas voltas Apenas E eu tenho que Passar pelo menos Mais seis carros Tem que torcer Pra pegar eles Num bolo E passar eles Tudo Essa volta Praticamente Eu não passei Ninguém Isso é ruim Tentar tirar vantagem Aqui nessa curva Foda Essa poça Quase atrapalhou A gente Consegui alcançar Olha o filho da puta Freando Passamos um Mais cinco carros A gente precisa passar Aqui na frente Já tem três Vai ser agora Que a gente passa eles Olha só que maravilha Falou Valeu Falou E vamos Para a última volta Aê Maravilha É só passar mais esse cara Da frente A gente tá tranquilo Não Mais esses dois Mais esses dois Ah Que filha da puta Fica freando na curva Cara Tudo bem Tem que frear na curva Mas não frear desse jeito Então tá A gente tá em terceiro Colocado É justamente a posição Que a gente precisa estar Porque a gente tá bem No campeonato A gente só precisa O terceiro colocado Nessa pista Para poder seguir Adiante Aê Consegui passar o cara Vamos na tranquilidade Nem vamos arriscar tanto Para a gente não perder Nosso feito aqui Da pista E ainda de brinde Conseguimos passar O primeiro colocado Agora é só se manter É só se manter Ficar tranquilo Que aqui já é a reta oposta Aê rapaz Conseguimos aí Com sucesso Terminar A corrida Vamos ver Vamos ganhar os créditos Os pontos Os níveis Passamos de nível Vamos ganhar mais um prêmio Tomara que ganha Um milhão de CR Por favor Ganhamos 50 mil Mas tá bom Melhor do que nada Série completa Muito bem Agora passe para Seu próximo desafio Então tá Vocês estão vendo aí São várias séries De desafio Eu completei duas Das séries Agora tem mais Essa outra Que está mostrando O tour dos Estados Unidos E assim vai O Forza 6 Basicamente é isso Você vai correndo Vai pegando o campeonato Conforme o tipo De campeonato Tem um tipo De carro Diferente De carros Modos de carro Diferente Tipo Muscle Um carro esportivo Um carro Fórmula Agora um tour De costa a costa Pelas pistas Mais famosas Dos Estados Unidos Representando As melhores corridas No país Então tá Aí a gente escolhe O que a gente quer Correr ali Com o RX-7 Eu estou a fim De correr Com o clássico A gente vai no clássico Aí tem aí O cara falando Em inglês Tem a legenda Ali explicando Um pouco Dos carros clássicos E aqui tem Os carros recomendados Para a gente poder Correr o campeonato Que a gente pode Escolher aqui Então isso que é O legal do jogo Tu não fica preso Sempre é um tipo De carro Um tipo de corrida Então tu sempre vai ter Uma variação Então tá Vamos ver se tem Mais alguma coisa Para mostrar aqui Para vocês Tem o modo Multijogador Que é o modo online Tem também O split screen Para tu jogar Com outra pessoa Na sua casa Então para finalizar Eu vou pôr Um test drive Vamos escolher aqui Uma pista famosa Uma pista famosa Aqui do começo O que eu vi É a Monza Que é uma corrida Uma pista da corrida De Fórmula 1 E nada melhor Terminar O vídeo Uma Ferrari E Monza Na Itália Olha só Essa Ferrari Tomando pau Uma F50 Tomando pau Dos caras Olha só A largada Desses malucos Agora vocês estão vendo Um carro um pouco Mais nervoso Uma Ferrari F50 Aqui em Monza Tem até um Fórmula Olha só Que loucura Vocês estão vendo Que os carros Mais rápidos Mais esportivos O pessoal É um pouco Mais agressivo Na pista Fica um pouco Mais cabuloso O bagulho Olha Holy shit Quebrei toda A Ferrari Agora Olha Uma F50 Preta Ali E esses carros Desses caras Estão mexidos Por isso Que eles estão Mais rápidos Deve estar Com o motor Um pouco melhor Uma roda Melhor Eu tenho que Começar a mexer Nos meus carros Antes de fazer As corridas Um Lamborghini Na frente O retrovisor Aqui é bacana Também Tu consegue Perceber Toda a movimentação Dos carros A comportação Dos carros Que estão Atrás De você Então é isso Galera Eu vou ficando Com o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do Forza 6 Motorsport E se vocês Quiserem Mais vídeos Do Forza 6 Deixem nos comentários Porque realmente É um jogo Muito legal Um jogo Que vale a pena A pessoa Dar um reconhecimento Maior Porque é um jogo Fabuloso De corrida Mostrei um pouco Como é que é o funcionamento Dele Mostrei o modo carreira As opções dele Não mostrei Algumas coisas Como aprimorações Tunagem Que eu posso mostrar Em outro vídeo Se vocês quiserem E é isso então Deixe seu like Favorito Seus comentários Um grande abraço E até o próximo vídeo